Oi! E aí, cerejinhas, cerejinhas! Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Minecraft Frito! Oi, galera! Se vocês gostam de Minecraft Frito, deixa o like, likeoso! E, como vocês podem ver, eu não tô vendo casa nenhuma aqui! Florevo, cadê minha casa? Gente, vai lá no canal dele, fala pra ele, cadê a casa da Shell? Tá demorando, tá demorando já! Mas, bom, não é sobre esse assunto que eu vim tratar aqui agora. Não, minhas coisas tá tudo bagunçada aqui, que eu tô esperando a minha casa, sabe? Pois é. O que nós vamos fazer hoje? Gente, I believe I can fly. Ai, eu preciso voar, eu quero muito voar, então a gente vai fazer essa parada aqui, porque eu acho que todo mundo no server já tá voando. Ai, que bonito isso aqui. Enfim, todo mundo já tá voando e nós não tá voando, que negócio é esse? Acho que eu vou fazer o de faldinho, ó. É o mais bonitinho. A gente vai ter que capturar a guest, de qualquer forma, né? De qualquer forma, vou fazer isso aqui, vou fazer isso aqui. Ah, então, a gente tem que fazer esse curso de laço. Como é que faz? A gente precisa de drop of evil, que sai de Wither Skeletons. Então, partiu. Acho que é isso, é só partir, né? Vamos lá pegar isso. E o que mais? Acho que a gente já pode levar um golden laço pra juntar com isso. E pega o que eu gasto. Já pega o gasto aqui juntinho. Então, eu vou levar isso e a minha mochilinha. E partiu. Se precisar de mais coisas, nós voltamos. E é isso aí, vamos voar. Vamos voar, galera. Eu vou usar o portal do Júnior. Do Júnior. Então, vou passar por aqui. Gente, alguém sabe me dizer por que o Kaoi fez um T gigante? Quem faz isso, eu acho que é um autêntico nas séries dele, né? Ali tem um T e um M. Não faço a menor ideia. Ficou muito engraçado, fala sério. Ali é um portal. Partiu. Ops. Partiu. Já vou começar o quê? Fazendo meu waypoint aqui, ó. Portal. Porque eu perdi meus waypoints tudo. Não sei por quê. Gente, essa salamandra é a coisa mais fofinha do mundo. E esse bicho aqui, o que é isso? Brute. Brute. Ele é bruto mesmo. Dropa nada? Só isso? Nossa, achei que ele ia dropar a maior coisa legal. Gente do céu. Socorro. Olha isso. Sai daqui, bicho. Meu Deus do céu. Só sai daqui, choro. Gente, essa salamandra é muito bonitinha. Era isso que eu estava querendo dizer. Muito fofinha. Ah, ela tem preta. Elas não são do mal, gente. Eu vou levar uma pra mim depois. Muito fofinha. Vou chamar de quê? Charmander. Não parece? Charmander. Socorro. Eu virei pra trás e esse bicho estava aqui. Gente, ele não tá me vendo aqui não, olha. Oi, moço. Tudo bom? Ele é muito fofinho. Ele parece aquele carinha lá do Detona Ralph que eu esqueci o nome. Tchau. É o Ralph, né? Nossa, chama Detona Ralph porque o cara chama Ralph. Tá, a gente ignora. Oh, esse bicho invisível me dá muita raiva. Tá, só vamos subir nesse trem aqui, quebrando tudo mesmo. Oh, achou. Não, peraí. Peraí. Peraí, sai daqui. Sai daqui. Dá um tempo. Dá um tempo. Ah, nem eu já tô com o Hitter Effect. Muito bom. Parabéns. Gente, me explica aquele esqueleto ali triste. Ai, até morri porque eu tava de olho naquele esqueleto triste. Pronto. Agora eu vou tentar não morrer. Ah, eles tão paralisados. Por causa de um efeito aí, de um bicho aí, não é isso? Eu acho que é isso. Tá, o Hitter não dropou a paradinha que eu preciso, que é o Drop of Evil. Tomara que não seja um negócio difícil quanto a cabeça dele. Eu não lembro, na verdade. Eu sei que eu já fiz isso com o Jess. Que coisa mais fofinha. Gente, ele é do bem. Essa coisinha mais bonitinha do mundo. Gente, parece um homenzinho de chapéu, mas é um cogumelinho. Ai, meu Deus, ele é tão fofinho. Olha pra mim. Eita. Você não bate no meu bicho fofo, não. Sai daqui. Sai daqui, eu vou proteger ele. Eu vou te proteger, meu bebê. Eu vou, mais ou menos, né? Acho que já morreu o bicho. Ih, ela já matou, meu fofinho. Opa, dropou umas paradas aqui, ó. Esse aqui. Não. Nada de útil. Amei. Opa, agora vai. Gente, eu tô vendo a cabeça. Não dropou o que eu queria, mas eu tenho a cabeça de um item. Socorro. Meu Deus, deixa eu respirar. Deixa eu respirar que isso é difícil. Eu consegui. Talvez eu queria muito item que eu preciso, então seria muito bom. Gente, eu não sei porque aqui tava tampado, mas eu vou deixar tampado. Ai, tem vermelhinhos também. Que coisa mais fofa. Eu vou ter um exército desses bichos que eles são muito bonitinhos. Meu Deus do céu. Mas agora eu quero o item, gente. Só que um itemzinho. Mentira. Um não. Vários pra poder dropar o negócio que eu preciso. Só isso. Só isso. Ai. Parabéns. Não viu o magma? Coisa. Pera aí. Eu tô vendo três ou é miragem? Já tô viajando. Já tô sonhando. Três ali, gente. Acabei de passar por aqui. Spamou agora. Que isso? Dropa aí, meu filho. Dropa aí. Dropa aí. Dropa aí. Dropa aí. Nada. Dropa aí. Dropa aí. Que 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 vocês droparam? Nada, né? Valeu, hein? Seu zinuto. Gente, a topzeira já tá acabando. Sim, minha espada chama topzeira. Porque, não sei. É o que vem na minha match. E eu não vejo nenhum Wither aqui. Daí eu perguntei no grupo e a Laurinha disse que tem. O drop é o Fivou. E o bom é que esse negócio é multiplicável. Vale um milhão de MC, mas tudo bem. É multiplicável. Ou seja, eu acho que é mais fácil a gente fazer isso do que ficar aqui esperando o Wither cair do céu com esse negócio, né? Então vamos lá pegar... Ui. Emprestado, multiplicar e devolver pra ela. Show. Essa casa da Laurinha ficou muito fofa, gente. Fala sério. Tá muito bonitinha. Hum, agora... Oh, achei! Ah! É isso aqui, moleque. Agora eu vou lá multiplicar esse negócio. Opa! Já deu aqui, ó. Perfeito. Pronto. Já pode parar. Obrigada. É, continua multiplicando a esmeralda aqui. Agora é só fazer o Paraná. Ah, mas antes... Ah, eu ia multiplicar, mas não tem como. Tudo bem. Vamos ter que fazer mais um desse negócio aqui, porque, ó... Acho que a gente vai precisar de um... Não, pera. De um... Dois desse negócio, pelo menos. Três. É, mas eu acho que dá pra usar e ele repõe. Então eu não vou ficar gastando, não. Vou fazer só mais um. O primeiro de tudo é esse daqui. Aí a gente tem que pegar uma calinha. A gente pega uma galinha, pena... E essas paradas aqui, resonei, tem que eu tenho. Eu acho que eu tenho mais de um. Não sei. Ai, eu odeio olhar pra essa bagulha. Tem aqui, ó. Dois. Vou precisar de duas penas. Eu devo ter mais. Cadê as calinhas? Tinha galinha aqui antes. Sai, bicho. Sai, sai, sai. Sai, sai, sai. Você pegou minhas calinhas. Ah, ela aqui, ó. Colei galinha. Agora a gente faz essa primeira parte. Come também. Senão morte, fome. Não, ficou faltando ferro. Agora sim. Pronto. Tem essa primeira parte aqui. Aí a gente tem que fazer esse aqui. A gente precisa do quê? De uma lula. De uma lula. Isso aí, enderpeel. Eu tenho endima. Endima, cadê? Enderpeel. Enderpeel. Tá aqui. Gente, olha aqui o ferro na minha cara de novo. Tudo bem. Deixa eu pegar desse aqui. Ok. Tá aqui os jama. E qual que é a outra parada que tá mostrando aqui? Esse daqui? Black, não sei o quê. Wither Dust. Eu acho que eu tenho Wither Dust. Não, não tem não. Wither Est que eu tenho. Será que serve? Não sei. É, eu acho que o melhor é o Ink Sec mesmo. E eu vi umas lulas aqui embaixo. Então dá pra pegar aqui, ó. Sabia que era... Que voltava? Não precisava fazer um tanto? Tinha lula ali embaixo, gente. Alguns segundos atrás. É sério isso que eu perdi as lulas? Eu falei, ah, depois eu pego. Ah não, tá aqui, ó. Show. Gente, a tua piseira tá morrendo. Vou fazer outra espada, vovó. Não, ela tacou tinta em mim. Que fofinha. Deixa eu pegar uma aqui de uma vez. Acho que eu preciso de quatro tintas. Agora é show. Só vim aqui, aqui. Tá, próxima parte. Ah, estamos quase. Tá, a gente precisa de um guest e de um mugueiro. Eita lasqueira. E vidro, qualquer vidro. Parece que sim, qualquer vidro. Tá. Então vamos lá pegar guest, né? Fazer o quê? Voltando pro nerd. Opa, aqui eu tô ouvindo danado. Eu tô ouvindo. Eu tô ouvindo danado. Gente, eu tô ouvindo o bicho, mas cadê o bicho? Vocês estão vendo? Eu não tô vendo. Eu não tô vendo. Cadê? Normalmente ele fica nessas partes aqui assim, né? Gente, cadê o bicho? Eu tô só ouvindo o bicho, meu Deus do céu. Assim é difícil demais, uai. Tá aqui? Não. O que é este? Aqui é uma comida pra você, que sou eu. Vem cá, vem cá me pegar. Ai, meu Deus, pega, 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 pega. Não, 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 não. Ele tem que vir pra cá. Meu Deus, como é que eu vou pegar esse bicho? Ah, não. Socorro, eu tenho que descer. Gente, eu vou perder esse bicho. Não, vem pra cá. Vem pra cá. Vem cá, Gastinho. Vem cá. Vem cá, Gastinho. Ai, ele deu de spawn. Eu vi ele sumir na minha frente. Ah, não. Tô muito difícil. Aí, galera, agora vai, hein? Agora vai. Não. Ah. Eu não consigo pegar. O quê? Eu tenho que reduzir a vida dele pra pegar? Não. Não, eu não acredito nisso. Eu não acredito. Não. Vem, 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 vem. Vem, Gastinho. Vem, Gastinho. Não, não, não. Não foge de mim. Não foge. Vem cá, vem, cá. Gastinho, desce, desce. Pega, pega, pega. Vai, pega. Não, tem muita vida ainda. Ah, ele tem que estar com dois corações pra eu poder pegar ele. Não. Não, vai embora, não. Gastinho, volta aqui. Gastinho. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Vai, bate, bate, bate. Desce, nenê. Ele não vai descer, mano. Gastinho. Ele vai dar de spawn. Igual o outro. Tá difícil. Vai, 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 vai. Ele devia estar com um arco e flecha, né? Ai, meu Deus. Agora vai, gente. Agora vai. Ah, não. Ele já está com dois corações. Vai, vai, Chury. Vai, Chury. Pega esse bicho. Ah, não. Eu não aguento mais, bicho. Me faz sofrer desse jeito. Eu vou morrer. E ele vai dar de spawn. Isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer. Vai, vai. Pega. 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 Pega, pega. Por que que eu não estou pegando? Quem é que não pegou? Será que tem que haver com esse efeito sporo? Spore effect que eu estou? Dura um minuto ainda. O bicho vai sumir. Dá muito azar. O Kank. Eu tinha descido. Só estou indo para mais longe. Não. Vem cá. Me siga. Por favor. Vem cá que eu vou te mostrar o negócio. Agora vai. Agora vai. Agora vai. Eu não estou conseguindo pegar o bicho. Eu não acredito nisso. Por quê? Por quê? Não consigo. Será que é essa tocha que está me atrapalhando? Pode ser. Pega, pega. Vai, vai. Gente do céu. Eu nunca pensei que seria tão difícil. Gente, não estou conseguindo pôr ele aqui dentro. É isso. Morri. Mas pelo menos passou aquele efeito sporo. Vamos ver se agora eu consigo pegar. Mas o bicho vai ter de spawn. Ai, meu Deus. Nossa, que fofo. Que coisa mais fofinha isso aqui. O que é isso? Não sei, mas é fofinho. Ah, gracinha. Duas horas depois. Galera, tem um ali. Ai, meu Deus. Explode não, bicho. Agora eu tenho que pensar no jeito de bater nele e não correr. Acho que não tem jeito. Ou então mandar ele para lá. Para lá. Até ele ficar com dois corações. Não, não, não. Agora, agora, agora vai. Meu Deus do céu. Galera, se você ainda não deixou o like, deixa o like. Porque foi muito difícil fazer isso. Meu Deus do céu. As mortes. Portal. Agora deixa eu terminar esse trem. Nossa senhora. O trem que me fez raiva, viu? E eu fiquei muito tempo aqui tentando pegar o bicho. Ah, você acha que acabou? Acabou não, que agora eu preciso de um morcego. Cadê meu bicho? Gente, o Bambi sumiu. O Bambi. Alguém sabe do Bambi? Alguém sequestrou o Bambi? As tofas, você sabe do Bambi? Nós só precisamos achar uma caverna e procurar. É só isso. Então, né? Aqui não está com o cara de que vai ter, não. Estou ouvindo os barulhos aqui. Aqui, aqui. Aperta aqui. Eu peguei e soltei. Parabéns. Ok. Agora eu vou para casa. Agora, eu acho que eu vou fazer essa asa negra aqui. Olha só que da hora. Acho que eu vou fazer essa daqui, hein? Tem como fazer as outras depois? Eu acho que... Ah, tem como. É só pegar uma e ir mudando. Eu vou fazer essa daqui para ver se fica legal. Porque parece asa de mugueço. Mugueço bonitinho. Então, a gente precisa de carvão e charcavão. Pronto. Ouro, carvão. Tá aqui os paranauê. Tadã! Só que tem um problema. A gente precisa de energia para voar. E nós não temos. Eu não sei se a gente pode usar de outras galera. Pois é, gente. Tá aqui nossa asa, mas não não pode voar ainda. É isto. Se vocês estão tristes, saibam que eu também estou. Mas olha só que asinha da hora. Gente, ela é muito bonitinha. Acho que eu vou ficar com ela mesmo. Essa pretinha. Olha só. Agora eu sou o moceguinho. Sou o Batman. Da hora. Nossa, sai aranha. Sai aranha. Sai aranha. E depois a gente vai fazer uma fonte de energia da hora para poder voar. E ela precisa de 32 GP, não é isso? 32 GP. Ah, de boa. De boa. A gente deu o G. Né, o Tofinho? Tô com saudade do Bambi. Mas tudo bem. A gente achou outro Bambi. Mas boa, pessoal. O vídeo já vai ficando por aqui. Se vocês gostaram, deixem lá o leque azul. E até a próxima. Eu pretendo fazer uma energia da hora aqui para nós voar. Yeah. Até a próxima. Falou. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho